Alô meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Estou aqui na Pedra do Arpoador, aqui na Praia do Arpoador, aqui na zona sul da cidade do Rio de Janeiro Gravando um vídeo aí pra vocês Vou dar uma palhinha pra vocês desse local lindo, maravilhoso Pra quem conhece, vai rever, vai relembrar E quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer pela primeira vez Olha o marzão gente, que lindo Olha só que espetáculo Olha o porra do sol, maravilhoso E muita gente vem pra cá pra isso aqui E muita gente vem curtir esse espetáculo da natureza Ali, temos o pão de açúcar E aqui temos o Cristo Redentor Tem aquela faixa de areia ali, a pequena faixa de areia ali, a Praia do Diabo Ali é só os meninos Vamos lá Vamos chegar ali Em outra extremidade da Pedra Já tem bastante gente naquela ponta ali Mais gente chegando Mais gente E aí A prova real aí Muita gente gente Muita gente É isso aí Finalizando esse vídeo Aqui direto da Pedra do Arcoador Pra vocês Espetáculo né Valeu gente Um grande abraço E tchau 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 Tchau